Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadim. A gente tá aqui no aplicativo, ele tá aqui atualizando, no aplicativo do Banco Neon. Lembrando a vocês que o Banco Neon agora mudou várias coisas, porque o cartão é do Banco Votarantim. E o aplicativo continua um pouco com a aparência, tudo é grátis, tem cartão de crédito. Quando você faz o pedido da conta, analisa o cartão de crédito, o cartão modificou, não é mais como o meu, que eu tenho que é antigo. O cartão agora tem pagamento por aproximação, os números e nome saiu de alto relevo, tudo lá é taxa zero, é o banco do Banco Neon. Quem quiser fazer uma conta no Banco Neon, que também é legalzinho, investimento em conta PJ, tá? Pra quem tem CNPJ e tem uma conta meio fácil, você abre ela aqui pelo aplicativo do Banco Neon. Tudo gratuito, tá? Eu não sei se agora, porque o meu é antigo, se eles estão pedindo para você fazer o depósito de 20 reais para poder emitir o cartão do banco para você. Eu não sei dizer a vocês, porque na época que eu fiz, era necessário depositar 20 reais, mas não é pagando o cartão não. Era pra ativar a conta pra que o cartão de débito fosse mandado. Na época que eu fiz, só tinha cartão de débito. Agora não, quando você faz o pedido, o banco já faz uma análise completa da função débito e crédito, tá? Essa função ocorre porque faz mais ou menos um ano que o cartão ganhou, o banco ganhou cartão de crédito. Também com o BS2 também não tinha cartão de crédito e ganhou também. Eles fazem análise no começo da abertura da conta. Que é aquela análise que consulta o seu score no SPC, no Serasa, pra ver se você tem dívidas, etc. Pra ver o quanto vai dar de crédito, se você passar na análise, eles dão crédito. Se não, você fica só com a conta. O cartão de crédito também não tem anuidade. Como mudou muita coisa aqui, mudou bastante no aplicativo e principalmente no cartão. Quem quiser fazer, basta baixar o aplicativo. Este aplicativo aqui, você baixa ele. O Banco Neon já tem um bom tempo, tem muito cliente. E você faz tudo nele tranquilamente no Banco Neon, tá? É uma conta bonitinha, tudo direitinho, totalmente digital, bem jovem, bem descolada. E se você for aprovado no cartão de crédito do Neon, agora ele tá completinho com o contacto, com tudo. Então o vídeo é bem informativo e tá aí pra vocês. Eu tenho parceria com o PagBank e a anuidade é zero, tanto do cartão como da conta, não paga nada. Eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser a máquina do PagBank, só acessar o link que eu deixo no canal. Eu vou executar a sua conta, Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, Moderninha X também. Inclusive, quando você comprar uma máquina do PagBank, você também tá adquirindo uma conta completa, com tudo, com Pix, com tudo, como aqui também tem. A conta do PagBank, ela também é totalmente completa. E a máquina, quando você faz, tem que ter a conta, porque você já abre a conta por causa da máquina e fica ali ligado a sua conta na máquina. Então, comprar uma máquina do PagBank, você já terá uma conta completa do PagSeguro, que é o PagBank. Com cartão, com tudo. Só não o cartão de crédito não é junto, porque lá no PagBank, eles não dão cartão de crédito para todo mundo. Se fizer um investimento, eles dão um cartão. O vídeo é informativo, tá aí. E eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser as máquinas, comprei. São seis links, seis máquinas. Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, Moderninha X também. E também Moderninha X, que elas são Android. E você já vai ter a conta do PagBank junto. Eu também tenho parceria com o Mercado Pago. A mesma coisa com o Mercado Pago. Comprou uma máquina do Mercado Pago, você já vai ter uma conta incrível do Mercado Pago, completa também. Porque a máquina está ligada à conta. Só que lá tem uma diferença do PagSeguro. Lá o cartão é débito e crédito. Você vai, antes, quando eu fiz, tinha que fazer um depósito de 100 reais para fazer o pedido do cartão. Agora é 50 reais. E você automaticamente, você já não pede para ficar na fila para ativação do crédito, não. Você já fica nessa fila automático. E, se você tiver o crédito ativado, você vai poder parcelar compras no Mercado Livre até em 18 vezes, sem juros. Qualquer coisa que tenha juros lá, para você, fica sem juros. Como no meu, é. Como o meu cartão ficou também com o crédito ativado. O meu é débito e crédito, eu adoro tudo o que tem lá. É muito massa. Meu irmão, meus dois irmãos também tem. Um deles está esperando. Um de São Paulo já tem também. Conseguiu até primeiro do que antes. Porque tem uma fila, porque é muito cliente lá no Mercado Pago, né? Então, a ativação do crédito de lá, você tem que ter paciência. Tem que esperar. Porque é milhões de clientes que o Mercado Pago tem. E eles estão analisando e estão dando crédito para todo mundo. Lá, eles dão crédito até para a pessoa com nome na SPC e Serasa, né? Dependendo se você não tiver muitas dívidas lá, você pode até conseguir. É muito bom. Quando você compra a máquina, você já vai ter, obrigatoriamente, a conta como tem no PagSeguro. Que também é a conta completa, com o Pix, com tudo que vocês imaginarem. Ela faz milhares de pagamentos. É muito bom lá. Adoro a conta do Mercado Pago também. São três máquinas, tá? Eu também tenho parceria com a C6P. Deixo aí o link e tenho parceria com a Tom. Quem quiser, fala direto aí com a Alta e faz a compra da sua máquina. O vídeo é informativo. Obrigado a todos que se inscrevem no canal. Dá um joinha. Obrigado a todos que escrevem o comercial. Quando vê o comercial, ajuda o canal. Continue se inscrevendo. Dando joinha. Estamos juntos. Tchau, tchau. Um abraço. E aqui é tudo também gratuito, tá, gente? Porque eu tenho essa conta também já faz muitos anos. Só que quando eu fiz, Ela não tinha cartão de crédito. Aí quando você pediu uma avaliação de crédito antigamente, Depois eles dão um prazo muito longo e depois não aprova mais você no crédito. Mas quem pede agora, já é diferente. Porque agora passa por uma avaliação de crédito nova, né? Zeradinha, né? Aí é mais fácil você ter o crédito do que antes. Antes era muito ruim pra ter o crédito aqui. Mas melhorou isso. Tchau, tchau. Se inscreva. Dê um joinha. Estamos juntos. Um abraço.